Salve rapaziada, eu sou o Hebeki, trazendo pra vocês mais um vídeo, terceiro vídeo do dia Segunda batalha do The Big 4 SP, então deixa aquele like maroto, se inscreve família Você vai trazer todas as Big 4 SP? Não! Nem fodendo, nem fodendo Vou trazer só as mais pedidas, porque família, eu tô com muuuito vídeo Hoje ainda vai sair a do Guri com o Perigo, tá ligado? Tem que sair essa daí ainda Eu tenho que gravar a da Linear de trio, que eu não sei se eu trago uma, se eu trago duas, se eu trago três Tenho que gravar Freestyle do Dudu, Melhoras Rimas do Magrão Prado vs Schuller, aí tem as da Aldeia que vai sair amanhã Tem duas do Salvador pra sair ainda, é muita fucking coisa família Então deixa o like maroto, se inscreve, que estamos na correria doida aí Muito vídeo pra vocês, fechou? E bora! Só acredito venda, Neo vs Barreto, Aldeia vs Zona Rosa Essa aqui eu não vou falar nada, eu vou deixar vocês verem 31 Que moleque desgraçado, mano Você não perdeu, Barreto, Barreto, vou te dar um soco, emoji chorando logo cedo Barreto, Gilberto, hoje você entendeu que eu não sou branco, mas meu pai preto Que maluco cabuloso Tá vendo? Você não tá desenvolvendo O seu pau é preto, só acredito vendo Que moleque louco da porra É desse jeito, seu logo, então joga no meu nome Também tem o pau preto, parceiro, só pau faz fone Então tá bom, eu vou te mostrar, mas você conhece o ditado Ajoelho tem que mamar Não, 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 não... O bagulho virou loucura, mano Que moleque louco da porra Vai se fuder, mano É assim que você quer ganhar batalha no caminho Tá de braço cruzado e vai voar igual passarinho Então nessa batalha você fica ajoelhadinho O médico falou que tu gosta de leite ninho Mano, o balcão virou muita putaria, velho Vamos lá, vamos lá, vamos lá Sem vontade, você pensa que é bom, mas você fez feio Vou ganhar sim, a devizinha não veio, mas o barreto veio Aê, é desse jeito Perdeu sua paz Eu fiz o que você me esperava que eu ia fazer E a minha pergunta é o que você faz? Calma, eu sou ativo da aldeia Mas não cê sabe, eu faço improvisada É que hoje a devizinha não veio Deixa a galera te ensinar sentada Fica tranquilo, galera, cê sabe Faça uma rima, esse é meu time E eu tranquilo aqui pelo Aleste Tô representando sempre, não é crime Raul de corrida, bora Esse cara é maluco, velho Esse cara é maluco, velho Não tem não, homem de corrida, bora Não tem não, homem de corrida, bora Po, 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 po E a toda a minha filha diz pra todo, pode cabra, não peça E grita zona Lequeira Zona Lequeira Ele caiu no contratempo. Ele caiu no contratempo. Ele caiu no contratempo. Ele caiu no contratempo. Porque eu sei que você é um casca, sem maldade é desse jeito, eu sou hip-hop, porque a maioria dos paulistas dá multa, o Barreto da Calote, é porque isso que tá acontecendo, meu mano, isso pra mim não interfere, você falou que o Neo é um casca, mas não sou cobra, eu não troco de pele, é por isso que você vai se fuder, mano, tem um duplo sentido, né, mas é só Serena? Terceiro, terceirinho, primeiro round do Neo, segundo round do Barreto Pela plateia, eu acho que temos, vamos ver aqui os Girades Girades em 3, 2, 1 Terceiro round da Closet Você que pediu, solicitou esse terceiro round, por favor, levantar a sua mão pra cima Se não levantar, não está ligado que o desolherante faltou em casa, não tinha limão e nenhum outro tipo de substituto Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão aí, camarote Olha o pai ali, ó Esse beat é muito bom O baguio tava lindo, velho Isso é leite, cara, oi Oh, 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 oh Por favor, gracinha, nego, chega nessa linha, que é o Barreto Vou te mostrar que a rima tá sozinha Você quer rima sério? Então gripa socorro Zoando eu rimo bem, mas sério eu rimo dentro Aí vai perceber que você vai ficar fudido É hoje que eu vou matar o time favorito É desse jeito, é verdadeira Então se eu chegar calmo, que hoje eu vou matar na trincheira Cada faca tá nas costas, igual o Abel e Caim Rima o dobro, tem que rima o triplo pra ganhar de mim Primeiramente eu recolho, você é um pimpolho Vira sujeito homem, vê se olha no meu olho Calma sua boca, um papo Uma dos cria na leste, você vai ser comprado Essa parada, pra mim você é um pimpolho Ou estira Juliette, ouça roubo o olho Calma, tá rebaixado Eu não te roubei, eu só peguei emprestado Mas já que você tá tranquilo na improvisação Também tô de Juliette, ativei o modo mosquitão Sua rima tá sozinha, não tá de Juliette Corrige, você tá com a minha Ou seja, vou te explicar Mas máxima humildade, eu posso te emprestar É porque o rap é meu serviço Sabota é compromisso Coletividade, o que é seu é meu Favela é isso E hoje nós tá dividindo Só o prêmio da batalha que sozinho eu saio amigo Não pode sair com o pleno Sai com a premiação Cê sai com o invisível O que cabe na sua mão Suave parceiro, trouxe respeito Vai sair com a premiação E com balas no peito Entendei de devolver Não tô com bala no peito Hoje a Juliette para igualzinho o Pareu Barreto Vai para o meu bolso Hoje você não fala Me dá tiro que o meu colhete é a prova de bala Terceiro foi... Eu achei que deu neo Mas foi assim, ó Equilibrado Terceiro foi mais morno Até escutei eu falando Não tenho minhas dúvidas Barulho para quem gostou das imagens de não Diferentemente barulho para quem gostou das imagens de Barreto Calma aí, calma aí Vamos para jurados primeiro, certo? Jurados em 3, 2, 1 Um a um aí Vamos lá Barulho Irmão Quem gostou das imagens de Barreto Diferentemente barulho para quem gostou das imagens de não Não para a próxima fase Barulho para Barreto É Essa foi a nossa primeira queda Perdemos o Barretinho Nossa, deu um aperto no coração na hora Eu falei Não Perdemos o Barreto Aí em seguida, se eu não me engano Foi logo o Yonggi Magrão Já falei Vai Yonggi Vai Yonggi Vai Yonggi É foda, família A apreensão ali Momento de nervosismo Pensando Meu Deus Não posso perder mais ninguém no meu time não, né? Inclusive para quem quer saber o chaveamento, né? O Barreto perdeu Do Ana Rosa no caso, né? O Barreto perdeu para o Nel Yonggi tirou o Magrão Mas depois perdeu para o Nel na segunda fase Filha da mãe Ravenna perdeu para a Vicivi na primeira E Guri Tirou O Inich Depois tirou O Croy E perdeu na Semi Para o JP Enfim Vamos bem Vamos bem Ficamos em segundo No ranking geral Aldeia ficou em primeiro Norte em terceiro Leste em último Então Tem muito jogo ainda E agora a gente vai jogar em casa, hein? Ana Rosa, carai Encosta, família Você que viu isso daí Falou Meu Deus Como é que eu perdi esse evento? Vai quinta-feira no Ana Rosa Vai que o bagulho vai estar Mil graus Quem não colar Está Chapando Vai ser um puto evento Vai ser do caralho Sério, família Quem não colar Está chapando mesmo, mano Vai ser um bagulho muito da hora, mano De verdade mesmo Eu recomendo super Todo mundo ir Eu não sei nem como é que vai ser estruturalmente Porque lá é um lugar Que cabe bastante pessoa Mas não é que nem a leste, né? Que é um terreno simplesmente infinito Né? Ali é um ambiente Que é uma praça Então existe sim Um limite de pessoas Que cabe ali Mas eu acho que é um limite Que a gente não vai chegar Mas Vai estar bem cheio Então cola E quer assistir Chega cedo Porque se não chegar cedo Você vai ficar na boca do palhaço, irmão Chega cedo É Enfim Sobre a batalha Que nem eu disse Na hora ali Algumas pessoas falaram pra mim Que acharam que o Barreto ganhou de 2x0 Teve gente que achou que foi 1x1 Teve gente que achou que foi 2x0 o Nel Cara Na hora mesmo Eu concordei com o resultado Eu achei que foi 1x1 E terceiro Nel por bem pouco Mas eu fiquei na dúvida na hora Vendo o vídeo agora Eu achei que foi 1x1 E no terceiro eu acho que foi Nel Bem equilibrado mesmo Então A minha percepção na hora Foi a correta Igual a de agora Mantei igual Mas Não seria um absurdo Não seria um absurdo Se o Barreto tivesse ganho o primeiro round Ou o Nel ganha o segundo Por isso que eu falei que 2x0 Nel Ou 2x0 Barreto Não seriam resultados absurdos Porque a gente tem que avaliar separado Os rounds Por mais que eles tenham sido corridos O primeiro round Foi um bagulho da putaria ali Ambos se zoaram Mas zoeira por zoeira Não existe argumento mais forte Em Ah ele conseguiu te zoar de volta Porque quando você coloca Quebra padrões Como por exemplo Da homofobia E você fala coisas de caráter De conotação sexual Ali entre homem com homem Que foi a proposta do primeiro round As putarias envolvendo os dois Não existe brecha Não existe erro Porque é putaria por putaria Tipo Ah eu vou te mamar Ajoelho não sei o que Eu vou te dar leite minha Eu vou te pegar Tudo isso daí é putaria no mesmo nível Então não tem como você falar assim Ah te zoou viu Ajoelhou tem que mamar Não É o mesmo nível de putaria De ele falar tipo Ah então Vou fazer você revirar o olho Tá ligado É o mesmo nível de putaria O que eu acho Que pode ter feito o Nel Ganhar o primeiro round Foi porque teve uma volta Do Barreto Que ele falou Não sei o que Da Devilzinha A Devilzinha não veio Mas o Barreto veio Essa pra mim Foi a volta Que fez ele perder ali O primeiro round Compensação no segundo O começo do Nel Eu achei que ele fugiu Um pouco do bicho Ali no contratempo Ele entrou um pouco errado Depois ele se encaminhou E na terceira volta Ele teve uma volta dele Que foi mais morna Então eu concordo com o resultado Eu achei que foi 1x0 Nel 1x1 Barreto Terceiro round Nel Mas eu entendo Que pode ter visto Um 2x0 de qualquer Dos dois lados Mas pra mim Foi 2x1 pro Nel Enfim É isso Mesmo o Barreto Sendo do meu time Aqui a gente é honesto Família Tá ligado Outros vídeos vão aparecer aí Dá like, se inscreve no canal E me segue No Instagram do Global Web Tamo junto Satisfação E é nóis